Como aqui é pra mais um vídeo, e hoje de galera nós estamos aqui para jogar mais uma partida de pirâmide. Mas é aí que tá, hoje eu estou em clima de Copa do Mundo, e pra quem não conhece as regras, vai tá passando pra vocês aí agora. Bem-vindos à pirâmide. Aqui todos teremos que atravessar vários obstáculos para chegar até a pirâmide. As Lucky Blocks podem ser usadas para juntar itens. Chegando na pirâmide, deverão derrotar um boss para pegar o artefato que será dropado. Você deverá levá-lo para a sua casa correspondente. Vence aquele que obter mais artefatos no período de 10 minutos. Beleza, gente, dito as regras, vamos lá para o que interessa, entendeu? Hoje eu estou aqui com o time brasileiro, a seleção brasileira, muito bom, que vai ganhar a Copa, que eu tô torcendo aqui. Eu não sei pra quem vocês estão torcendo, gente, mas eu tô torcendo pro time do Brasil, entendeu? E também tem aqui o Luke, que está com o time da Alemanha. A Alemanha que venceu a última Copa. 7 a 1. Ah, sei que é. O Cole, a Alemanha que inclusive tá muito ruim nessa Copa, hein? Tá muito ruim nessa... Ih, é mesmo a Alemanha... Ih, Luke... A Alemanha tá ruim? Nossa, o Luke não sabe nem nada. Mas aí que tá, temos aqui o time também do melhor jogador do mundo, Portugal, que está com o Donatello. Peraí, melhor jogador do mundo também não, né, Cole? Porque o melhor jogador do mundo é o Messi, mas eu estou aqui com o CR7. Ah, você gosta mais do Messi do que do CR7? Eu gosto dos dois, mas eu acho que o Messi é um pouco melhor. Ele não sabe quem é o CR7, gente. Isso, é o técnico do Brasil. Vamos lá. Nossa, não faz sentido. CR7, ó. Cristiano Ronaldo. Oi. Eu tenho um presente de vocês aqui, ó. Eu trouxe uma vovonzela, ó. Pra pegar aí, ó. Uh, dá pra tocar isso aqui? Pera, como é que toca? É uma flauta? Nossa, isso aqui não é uma vovonzela nem de longe. Nossa, meu Deus do céu, Donatello. O que é isso? Dá pra bater. Isso aqui é, então, ó. Tá batendo, deixa eu tentar. Ó, gente, vou falar pra vocês. Eu quero que vocês comentem aí embaixo. É, é, pra que time vocês estão torcendo? Só quero saber. Eu estou torcendo pro Brasil. Vocês estão torcendo pra que time, vocês dois? Alemanha. É sério? Não, brincadeira, co. É óbvio que é Brasil. Vamos virar o Hexa. Exatamente. Nossa, 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 força. Agora eu tenho que cantar a musiquinha. Na chuteira, viu? Essa é a música, gente. Vamos sortir essa bagaça aqui. Meu Jesus amado. Sou amarelinho, cor da minha camisa. Muito bom. Deixa eu ir, deixa eu ir. Vermelho, gostei. Gostei, vermelho. Aí é o azul novamente, né, gente? É azul, mas não tem nada a ver com azul, né, gente? Eu vou colocar o meu bloquinho aqui também, né? Porque, galera, é um. Não, tem que pegar as coisas. Vamos pegar o... Vamos pegar a vermelha. O Cole tá adiantado. É lógico. O Luke. O Cole tá no meio. O Cole tá no meio. Dá pra gente focar ele. Olha assim, ó. Assim, ó. Pum! Vai ter que... Ah, eu já pulei, Cole! Ah, é. Então, eu vou dar aqui spawn point. Porque eu esqueço de dar spawn point, né? E spawn point. E daí você morre e volta pra cá, Donatello. Porque é um. É dois. Eita, já pularam. Nossa, eles estão roubando. Cole. Tá adiantado, amigo. Isso tá muito demorado. Valeu, Deus! Sai, Deus! Sai, Deus! Sai, Deus! Sai, Dune! Olha lá, o Dune esperto! Arrematai, eu não ferro. Nossa, eu não consegui. É lá, meu Dune. Já era, Cosex. Então, deixa você. Deixa você. Olha, gente, eu não sei se vocês sabem, mas tá o Neymar aí dentro, tá? Eu quero ver vocês passarem pelo crack. Olha só você aqui. Ai, sai! Sai, Cole! Ai, que ódio! Ai, eu tô com a bola do oito. Sai aqui. Ai, eu vou roubar do Luke. Vou roubar do Luke. Sai, não vai roubar de mim, não. Dona Tô já me roubou. Sai, 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 sai! Sai, cumpul! Sai, cumpul! Sai, cumpul! Ai, que raiva, velho! Não, eles vão ganhar de mim, não pode dar, gente. O Brasil tem que ganhar essa aqui. O Brasil vai ganhar a culpa. Vem a Neymar, vem a Neymar. Eu vou debrair a Neymar. Peguei aqui, ó. A bolinha. Isso aqui é uma bola, tá, gente? Eu não sei se vocês entenderam, mas isso aqui é uma bola. Ai, uma bola. Acho que ganhou uma bola dessa vez. Você pensou que era o quê? Eu achei que era um cristal, gente. Nossa, um cristal, beleza, né? Beleza. Eu queria colocar meio que um troféuzinho, mas não deu muito certo, né? Mas enfim. Ai, peguei maçã. Droga. Errei, errei. Ai. Ah, o que que... O arco não tá confinitindo? O arco não tá confinitindo? Não, é verdade. Meu Deus. Ai, Deus amado. Não, eu quero saber quem... Deve ter sido o Luke. Não, foi eu, não. Foi eu. Foi o próprio. Ai, eu quero ir pra quê? Gente do céu. Ah, gente, não vale isso daí, mano. Olha o bicho que tá atrás de mim, velho. Sai, pilantra. Oi. Oi, Koo. Sai, Doni. 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 Doni, for com o Kouto. Doni, for com o Kouto. Koo, você vai ter que usar uma skin hoje. Não, gente, não. Lembrando que quem quer perder tem que usar skin, né? Sai, sai daqui. Isso, velho. Eita, vai morrer também. Morre também. Morre com os bichos. Ai, eu não acredito. Luke, pilantra. Nossa, me matou, velho. Ih, ih, ih. Vou ganhar essa aqui hoje. É difícil passar aqui, sabe por quê? Porque pirâmide é legal quando a pessoa tem poderes, entendeu? Quando tem poderes é uma coisa. Mas aí, então. Que isso? Nossa, deixa eu passar. Essa aqui, tá vendo que vai ser mais complicada, gente. Ai, gente, muito ficho. Pode dar dificult? Dificult, pelo amor de Deus. Vou dar. Dificult, dificult. Aê, muito boooool. Agora só deixa eu pegar isso aqui, gente, ó. Tá complicada a minha situação, porque, ó. Não dá, gente, não dá. É muito difícil aqui. Ai, nossa, o Magnacosso, o Luke só tá com azar. Só vem treco gigante pra mim, gente. Só zumbi, só coisa gigante. Muito bom. Co, o que que você tá parado, nigga? Já vem você me atrapalhar. Não, não, não. Você já vai povoar já, né, Co? Ai, pilantra. Deve ser eu, deve ser eu. Deve ser eu. Deve ser eu. Ai, vai matar eu. Caramba, quase que eu morri, velho. Ô, Donateira, o que que você tá fazendo? Usando hack? Nada disso. Não sei nada, não sei nada. Não confundaram até nada. Nossa, gente, pode tirar essa chuva? Quem que concorda? Ah, tira a chuva. Pelo amor de Deus. Que negócio chato, gente. Horrível. Barulho. Eu detesto, gente, a chuva. Nossa, tá muito barulho mesmo. Literalmente. Meu Deus do céu. Meu Deus. Subi, 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 subi. Ai, tira a chuva. Ai, tira a chuva. Au, co? Oирi já passou. Ai, gente, se eu pular aqui, eu vou morrer, que eu tô sem life. Muito bom, tem que correr mesmo. Bora. Ai, não regenera o life. Não, não vou fazer isso de novo não, Rifer. Ai, viu. Ó, tem um subizão preso ali do lado do Doni. Não, o Donateira não tá vindo, gente. Tá vindo aqui? Cadê ele, cadê ele? Não tô vendo. Ué, bilantra. Ah, velho, eu não acredito. O que tá acontecendo, gente? Derrupei lá embaixo. Nossa, tá muito alto isso aqui, gente. Meu Deus, peraí. É muito alto, né, amigo? Não, 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 não. Ah, não. Vai lá, Tomeiko. Jogou, Tomeiko. Ah, entra. O feitiço foi contra a feiticeira. A gente tentou derrubar ele. Eu tentei derrubar e eu caí. Depois foi você e você caiu. Tá vendo? Bem feito. Ô, gente, até agora eu não passei pro lado de lá, gente. Isso não pode acontecer. Nem errei, amigo. Eu também tô bem longe. O CR7 está debrando o campo inteiro, meus amigos. Tô aqui já. Nossa, que legal. O Donatelo já fez até um negocinho ali pra gente conseguir passar. Se tiver usando, se tiver usando, eu vou focar. Ai, ai. Cá estou eu usando. Já era, Donatelo. Já era. Tô bem atrás. Tô bem atrás de você, tá, amigo? Então tá. Eu vou fazer a parceria pra acabar com o Donatelo, que o Donatelo já entregou primeiro. Ah, já entregou primeiro? Vamos matar ele, então. Vamos matar dele, né? Deve ter entregado. Se não entregou, ele é burro. Se entregou, ele é burro mesmo, entendeu? Burrão. Gente, aí que tá. Eu vou ter que passar aqui assim. Você vai ter que passar como, Kou? Você vai ter que passar como? Sai, Doni. Sai, Doni. Sai, sai, sai. Se ele passar, vai ser sortudo. Não acredito. Não, eu não acredito. Ai, eu não vou cansar. Não. Não, velho. O que é isso, velho? Sai, Doni. Sai, sai. Vai entregar, vai entregar. Não, não, não. Não coloque. Entreguei. Olha só, Donatello. Mas eu não sou burro, o que eu vou fazer? Adeus. Isso aí é roubo, Kou? Você sabe que isso aí é roubo? Não é roubo. É ser esperto, né, amigo? Porque quem é o besta que vai voltar tudo só por voltar, entendeu? Meu, Donatello volta, Kou, que eu sei. Nossa, gente, bugou? Não tô vendo nada. Nossa, gente, eu pensei que tinha bugado. O mapa tinha sido destruído. Nossa, mas eu gelei. Pensei que ia pro Void. Conta aí o show, Guilherme, coitado. Ô, Gui, eu já vi o seu um monte de vez aqui com o Neymar. O que você tá falando? A gente ficou roubando minhas coisas. Não, ele não vai passar. Ele não vai passar. Roubei, muito bom. Ixi, amigo, ixi, amigo. O que você quer aqui? Nossa, Donatello é aquele meu saco. Ele tá pensando que ele é quem, Donatello. Ele tá pensando que ele é quem. Não, Donatello. Sai, Doni. Sai, Doni. Nossa, gente, que ódio. Eu quero que você venha, Doni. Sai, Donatello. Donatello. Briga bastante. Briga bastante, gente. Briga bastante aí, porque é legal vocês competirem. É interessante, sabe? Ah, então você tá vendo? Você tá vendo? Co, você tá dando mais motivos para a gente, Co. Que motivo aqui, amigo? Qual é o motivo? Nossa, quase que eu pulei errado. Gente, quem que fez esse Neymar? Não, colocaram força pro Neymar, né? Mas ele até tá morrendo pro Neymar, co. Quem tá morrendo pro Neymar? Donatello. Nossa, nossa, Donatello. Não, a galera de casa viu, mano. Tá muito fácil driblar o Neymar, né? Esse Neymar tá meio estranho, né? Mas tudo bem. O Neymar não tá fazendo o jogo, não, gente. Uhul. Olha, se eu soubesse, eu ficava pra tentar derrubar o Luke, gente. Ai, que raiva. Não, Co. Dá bem que você foi pro Vodmi. Coitado, eu tenho tempo aqui pra colocar minhas coisas. Ah, não. Não gostei disso, não. Você entregou quantos, Luke? Eu tô com um... Dois. Dois? Ih! Ele demorou. Ele demorou. Você tá roubando o Luke. Não, é dois mesmo. Pode confiar. Ó, isso aqui. Sabe o que vai acontecer? Isso aqui vai ser... Eu acho que vai acabar dando empate. E vai ser tudo disputado no PVP, gente. Aí ferrou. Porque eu sou... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Peguei. Peguei uma Orbe aqui. Muito bem. Ah, não. Ah, meu filho. Mas não adianta nada você me atrapalhar. Enquanto isso, eu não tenho a bênção. Ah, que ódio. É verdade. Briga, briga bastante, gente. Briga. Tá vendo? O esquema é pegar quem está mais na frente. Por enquanto, quem tá mais na frente, dou na tela. Tá vendo aí, ó? Não, na verdade, não. Eu tô com um só. Uma Orbe só. Muito bom. Ó, tô desconfiado, gente. Tô desconfiado. Lembrando que quem perder... Já sabe, né? O que acontece? O quê? Usa skin. Não, não. Já vai escolher skin aí. Aí, galera. Vai colocando. Pode colocar skin de frango. Pode colocar skin, sei lá, de algum jogador muito ruim. Já vai escolher skin do Cole, gente. Que ele que vai perder. Ai, caramba. Quase. Meu Deus do céu. Cole. Ele tá capiroto. Não é possível. O que eu falei pra... Não, se eu cair pilantra. Eu não acredito. Muito bom, Cole. Jogou a tartaruga pro Void. Muito bom. Vamos, Luke. Vamos ganhar dele. Vamos ganhar dele. Ah, vou entregar meu próximo bolinha de futebol. Essa aqui parece aquelas bolinhas... Gente, sabe aquelas bolinhas fraquinhas que se bater num prego já esporta, já estoura tudo? Ah, é verdade. Aquelas bem... Aquelas bem pequenininhas, né? É. Parece aquelas que vê... Os outros falam que é bola de leite. Sei lá como é que eles falam. Não, sabe qual é? Aquela que ele vê o futuro? Que fica com a mão assim vendo o futuro. Divisões. Isso aí é... Eu prefiro seu futuro. Tem o nome disso daí, gente. Eu esqueci o nome agora, gente do céu. Eu também esqueci. Ô, gente, mas aí que tá. Eu queria falar pra vocês que faltam exatamente um minuto. Um minuto, Cole. Um minuto. Um minuto pra ver quem vai ganhar esse daqui. E vocês sabem, né? O Brasil tá ganhando. O Brasil tá ganhando. Ah, o Brasil tá ganhando? Peguei. Peguei. Tchau, gente. Foca aí, Cole. Foca aí, Cole. Vai lá, atrapalha ele. Atrapalha ele. Não deixa... É, atrapalhar você agora. Me ajudou. O Duny quer... Ô, o Duny querendo roubar. Meu Deus, pega, pega, pega. Sai, sai. Peguei, peguei. Peguei. Uhuuu. Ah, tô indo embora. Meu Deus do céu, agora eu tenho que entregar. Mas... Eita, gente. Eu acho que não vai dar tempo, hein? Não vai dar tempo. Por quê? Quanto tem falta? Ai, peraí. Deixa eu fazer as contas. Deixa eu ver. Nas minhas contas faltam exatamente 40 segundos. 40. 40. 40. Tá tendo a tempo. Eu vou perder. Ai, meu Deus, ferrou. Agora ferrou legal. Ferrou legal. Ah, peraí. Ô, Cole, você tava com quantos? Você tava com duas bolas. Não sei. Opa. Agora surgiu uma esperança. Surgiu uma esperança, gente. Ih, gente. Acho que eu vou ganhar isso aqui hoje. Hoje é meu dia, gente. Pode deixar aí. Caramba, solta 15 segundos, velho. Ai, meu Deus do céu. Ah, não vai dar. Não, não, não. Cheguei. 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 Que ódio do Luke. Que ódio. Olha, eu falei pra ele. Falei no Theo. Falei antes de começar o vídeo. Olha, 6, 4, 3, 2... Não, peraí, peraí. Tô contando. Vai. 1. Cabou! Eu fui contando tudo errado. Mas, enfim. 6, 4. Nossa, eu vou pro quadro, gente. É porque tá meio bugado aqui, ó. Olha a contagem. Mas, beleza, gente. Olha só. Agora vamos fazer a contagem de quem ficou com mais e quem ficou com menos, né? Começando pela minha, que todo mundo já viu aqui. Eu consegui conquistar 4 bolas. Então, olha, gente. Brasil, deu 4 gols. Não, peraí, peraí. Como assim? 4 bolas? Aham. 4 gols, tá vendo aqui, ó? O Dona Teronça deu 2 gols. Nossa, que mentiroso! Eu só tinha 2! Não, mentira, gente. Vocês não viram nada. Querendo roubar. Querendo roubar. Ah, não. A Alemanha também fez 4 gols. Então, eu acho que a final agora é Brasil versus a Alemanha. Porque o Portugal ficou de fora. O Portugal só deu 2 gols. Ai, não. O time do CR7 aí não tá muito bom, não. Eu queria falar nada, não. Pô, vai ser a batalha dos séculos, amigo. Alemanha versus a Brasil novamente. Meu Deus. Exatamente. Ó, eu não sei se vocês sabem, né? Mas Brasil versus a Alemanha deu muito ruim, né? Brasil perdeu de 7x1. Meu Deus. Vai perder de novo agora. É, vai ter que honrar, Lucão. Honrar nada. Quem tem que honrar sou eu, porque eu sou do Brasil. Eu tenho que vencer, entendeu? Então, Luc, vai lá para o seu canto com o seu full iron juntamente com a sua espadinha de ferro. Porque é só isso que pode usar, beleza? Se tiver algum efeito de poção, pode tirar. Pode tirar tudo. Não, não, amigo. Eu tô limpo. Tô limpo. Alemanha jogo limpo aqui, meu Deus. O máximo, você pode comer uma comidinha, tá? Para uma rede de fã. Ok. Donatello, você será o juiz de Portugal. Como é que você fala em português de Portugal? Vai. É, português de Portugal. Como que fala? Eu. Português. É eu. É eu, Donal. Português. É português, amigo. Português fala em português, entendeu? Não sei se você entendeu. Você tá falando do árbitro? O árbitro não está gostando disso. Não está gostando. Gostando. Por que estão me dando este negócio vermelho? Eu não gosto de você. Gente, eu sei que tem gente de Portugal que assiste, entendeu? Então eu quero que vocês comentem. Quem for de Portugal, comenta aí, gente. Porque eu quero saber se tem gente de Portugal assistindo a gente nesse momento. E fala se o nosso português de Portugal está muito bom, entendeu? Eu quero que vocês reflitam para ver se o nosso português... Português... É assim, português. Isso tá muito bom. Você tá pronto, Luke? Tô pronto, amigo. Só você vai contar. Vai, Donatello. Você será o nosso juiz de Portugal. Tá bom, vai. 3, 2, 1 e... Valendo! Boa! Oi, Luke. Tudo bom, filho? Oi, Kuo. Ai, meu Deus. Eu sou no Kuo aqui. Ferrou, ferrou, ferrou. Olha lá. Ele tá com o manuel. Não. O que é isso? O que é que ele tá acontecendo? Ai, ai. Não, ele tá virando. Ah, tá querendo correr agora? Ai, meu Deus. Eu tô com a minha vida. Regenera, regenera, regenera. Sai, Kuo. Sai, Kuo. Sai. Opa. Ai, meu Deus do céu. Ferrou, ferrou. Ah, o Neymar tá aqui. Ferrou. Ai, não. Não. O Neymar matou. Não, você é do meu time, Neymar. Não, Neymar. Não, não, não. Ele tá atrás de mim ainda. Ele tá atrás de mim. Não, o nosso Luke bateu. Ele tá em mim. Ele tá em mim. Foi, Kuo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Não, 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 não. Não, não. Caramba, velho. Caramba, caramba, não. Matei. Ai, que ódio, velho. Não acredito, mano. Ah, velho. Não deu, gente. Eu ainda estou enferrujado no PVP. É, como sempre, né? Sai. Fala pra ele quem é que manda aqui, tá vendo? Você acha, né? Deve bater na Alemanha aqui, amigo. Nossa, o Luke tava cor feita de poçada. Eu tô achando. Não tá. Nada. O ganhador ganha o estoque vitalício de bloco de diamante. Toma. Aê, tô rico. Pois é, gente. Então foi assim que foi decidido, né? Eu fiquei aqui em segundo. Donatello em primeiro. Não. Luke em primeiro. E Donatello por último. Então vocês escolhem aí qual será a skin que o Donatello vai usar no próximo vídeo, beleza? Porque quem escolhe é vocês, é vocês que mandam. Só vocês mandarem o que tiver mais voto, o que for mais votado aí dos comentários, esse é aquele que ele vai usar no próximo Pirâmide, tá? Porque esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado, tá bom? Quem gostou, deixa o like pro povo, porque é super importante pra eu saber que vocês gostam de Pirâmide, tá? Não esquece de passar no canal Donatello. Donatello é bom. Donatello e do Luke, que vai estar na minha descrição, beleza? Mais um Batumbá. O faraó brasileiro voltar pra Batumbá. Valeu, falou e fui!